atividade que vocês fizeram aqui, e tudo aqui precisa ficar parado, até que o senhor apresente as licenças. O senhor não tem as licenças. Eu não vou poder usar a minha casa? O senhor não tem as licenças. Eu não posso usar a minha casa? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpa, posso fazer o que quiser. A gente vai emitir um alto administrativo, então o senhor pode fazer o que quiser. Então, nesse caso, se o senhor não tiver as licenças, aí o processo administrativo vai correr dentro do próprio processo, pelo princípio... Qual o processo administrativo? Quanto tempo eu tenho para apresentar licenças? Pelo princípio do direito, da ampla defesa e do contraditório, o senhor vai poder se defender nos altos administrativos e falar tudo o que o senhor está falando aqui para a gente. Então, essa coisa da gente está aqui discutindo. Então, por que você não veio fiscalizar primeiro? O que conste aí que você não veio fiscalizar antes? Por que você não veio fiscalizar antes? O senhor pode defender na sua defesa, olha que bacana. O senhor vai poder na sua defesa falar tudo o seu. Essa ironia sua não me satisfaz, meu amigo. E a sua irritação não me satisfaz? Poxa, é claro. Agora você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando uma autoridade. Se você não continuar, eu vou ser. Eu vou mandar em minha casa. Então, você abaixa a bola comigo. Então, você abaixa a bola comigo. Então, você abaixa a bola comigo. Se o senhor continuar desacatando uma autoridade, eu vou ser obrigada a mandar. Eu vou fazer o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Por gentileza. Cadê o pão? Cadê o pão? Ele precisa agir com um pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, porque ele precisa se aquetar. Não, não, não. Por tudo que ele está fazendo, ele vai ter que responder. Ele diz o quê? Ele está dentro da minha casa. Olha só. Ele está dentro da minha casa. Como é que você vai invadir aqui? Estou pensando o quê? Por favor, por favor. Vamos ter coerência. Deixa eu conduzir. Nós não estamos invadindo. Senhor, nós não estamos invadindo. Coerência é o que vocês podem. Eu dei a oportunidade, por favor, eu dei a oportunidade dele se acalmar, para a educação, porque ele atende o dedo na minha casa, eu sou uma autoridade, ele precisa se acalmar para falar comigo. Por gentileza, por gentileza, policial. Policial, por gentileza. Não, pelo amor de Deus, ele vai precisar ser detido. Deixa eu te falar. Preste atenção. O alame ligou, até estou com um... Olha aí. Ele só está ouvindo, gente. Pelo amor de Deus, ele não pode ouvir. Não, ele não está ouvindo. Ele está apontando o dedo na minha cara. Ele apontou o dedo na minha cara. Você ouviu? Eu não vou permitir ser desrespeitada. Eu estou trabalhando. Alô? Pode, Sônia. Por favor, pode ir embora. Secretária, a senhora vai precisar da identificação dele, vai precisar... Só um minuto. Calma aí, calma aí, a secretária... Só um minuto, porque o desrespeito foi a mim. Só um minuto. Vou liberar o senhor. Espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado, porque a gente está aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação, mas por hora o senhor está liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse empreendimento. Obrigado. Vamos lá. Qual a documentação que eu preciso? Para a documentação, estou responsável pelo empreendimento. Engenheiro, seja que eu sou uma empresa... Engenheiro, pode viver com o cliente, está ali... Ou da propriedade, cada nome que eu conheço. Neymar. Neymar. Então isso você já tem aí. Está qualificado, só preenche os autos, é? Isso, preenchei. Interdito aqui. Tem alguma obra acontecendo? Até que eu tenho que ficar lá atrás. Estou indo dar uma... Gente, precisa parar com tudo que estiver fazendo, tá? Parar com tudo que estiver fazendo, por favor. Aqui, ferramenta, ó. Lá do outro lado também, ó. Lá do outro lado também. Uau.